Então, eu no meu doutorado trabalhei muito, e a Gita também, já desde 1999, quando o livro dela ganhou o prêmio Jabuti, com esse desmonte, que é amplamente comentado na literatura, do estado de bem-estar social. Então, existem números, autores, que mostram esse estado que foi construído no pós-guerra, que era um estado que era responsável, que se reconhecia responsável pelo bem-estar da população do berço ao túmulo, como é uma frase que é bem conhecida na literatura econômica e sociológica, e nós, evidentemente, dos países mais pobres da parte sul do planeta, nós sequer conhecemos esse estado de bem-estar social num nível, vamos dizer assim, próximo ao que a Europa conheceu e ainda conhece. É destruído, mas ainda existe lá uma rede muito forte, uma herança muito forte do estado de bem-estar social. Pois bem, aqui no Brasil, além de nós não termos tido essa experiência de um estado de bem-estar social, e a luta pelo SUS, ela é a maior prova disso, quer dizer, quanto tempo a ditadura militar atrasou o SUS, pouca gente sabe disso, mas a saúde pública e gratuita já estava no discurso do João Goulart na Central. Aquele discurso histórico, peguem lá o discurso e ele já prometia lá a construção de um sistema de saúde gratuito. E, isso em 64, e nós só fomos ter um sistema, a aplicação, a efetividade desse sistema em 94, pessoal. 94, porque a lei do SUS está na Constituição, depois tem toda, a lei do SUS é de 91, depois tem o impeachment do Collor e depois vem só no governo Fernando Henrique, finalzinho do governo Itamar e início do Fernando Henrique, é que o SUS realmente saiu, começou a sair do papel. E, logo, perdeu o financiamento. Então, com o plano real, com o que hoje é a DRU, mas no plano real foi o fundo social de emergência, que depois virou fundo de estabilização fiscal e depois virou a desvinculação das receitas da União, que persiste até hoje. Então, esse estado de bem-estar social, ele hoje, ele não foi totalmente aplicado. E, hoje, o que o estado diz? Olha, eu não posso garantir um sistema de saúde para todo mundo, eu não posso garantir o seu medicamento a tempo e a hora. Você sabe que no SUS, muitas vezes, dependendo das prefeituras, você tem uma deficiência grande, ainda enorme, de distribuição de medicamentos. Enfim, não posso assumir agora, com o envelhecimento da população, os cuidados de longa duração para idosos, já que eu não assumi nem mesmo as creches. Então, o estado diz assim, olha, mas eu posso ser o seu fiador para que você vá ao mercado e tome dívida. Isto é a financiarização. Para nós, para mim, para a Guida, pelo menos, assim, com outros autores, evidentemente, é porque você tem aí uma discussão sobre o conceito, mas, para a gente, a gente está em concordância com uma série de autores que colocam a dívida, o endividamento, no centro do conceito de financiarização. No centro do conceito de financiarização. E esse estado fiador, ele é um estado que vai estimulando esse endividamento. Se você pegar o próprio programa Desenrola Brasil, ele quer resolver o problema da dívida para a pessoa se endividar mais, para a pessoa comprar e você ter uma perspectiva de crescimento do PIB. Então, o estado chega lá e fala assim, então, eu vou ser o fiador da sua renegociação de dívida. E você pegou dívida para quê? Ah, eu peguei dívida para comprar remédio, para comprar alimento, eu peguei dívida para pagar o plano de saúde, eu peguei dívida porque meu pai usa fralda, minha mãe usa fralda, eu tenho que bancar medicamentos, home care, etc, etc, etc. Então, você tem aí, hoje, um desdobramento, só dando continuidade à minha resposta anterior, você tem aí um desdobramento do crédito consignado, ou uma consequência, melhor dizendo, do crédito consignado, que é nós termos 40% da população idosa do Brasil inadimplente, negativada, 40% da população idosa, estamos falando de 13 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Então, vamos lá, vamos lá.